Então vamos lá, olha só, Mika, você já imaginou alguém chega assim por trás de você? Para aí menina! É uma sombra? Aí tapa seus olhos. E aí? Você faz o que? Ah, por isso que você ia brincar de sombra comigo, tapar os olhos. Aí a pessoa estranha. Rapaz, eu não sei o que vai acontecer não. Bora assistir? Olha esses meninos vão acabar apanhando na rua, tô com medo disso. Eu também. Coloca aqui na telinha. Elivinha, quem é? Quem é? Chuta! Nossa, sua mão continua mesmo, hein? Fortão! Deixa eu falar quem é, lembra? Época da escola. Época da escola. Daniel. Tocava o sinal, ficava só nós dois. Lá embaixo na quadra. Esperava o banheiro, você vai se lembrar? Uma bichona! Eu pensei que era o Flavinho. Desculpa! Calma, filha! Calma, filha! Calma aí, filha! Vai na paz aí, mano! Delícia! Não é gostoso! Gente, eu tô comendo. Agora eu vi isso, agora eu vi, agora ele vai apanhar, hein? Adivinha quem é? Betinho? Não. Roberto? Não. E tá feliz, ó! Carro, hein? Não. Podendo guardar logo aí esse celular aí no bolso, mano. Lembra na época de escola? Eu já tinha guardado. Época de escola, tocava o sinal. Tadinho, ele ainda tá tentando adivinhar, ele tá acreditando que é de verdade. Tá, vai passar mais vezes lá embaixo, na quadra, bater em paz. Ai, eu! Você quer ver se você lembra? Não lembra, não. Vai lembrar agora. Isso é uma bichona! Você parece um fruta mesmo. Tá me estranhando, mano. Não, mano, você parece um brother meu, desculpa mesmo, velho. De coração, velho. Tá me estranhando, mano. Não, parece mesmo, tá ligado? Ah, parece simpático. Desculpa mesmo, viu, coração? Valeu, velho. Calma, calma, tá bom. Tá bom, mano? Eu sei, só parece. Tá bom? Vaza, vaza, vaza. Calma, mano, já vou, já. Vaza? Calma. Beleza. Tchau. Agora ele apanha. Esse aí não tá com uma cara que tá muito feliz, não. Olha aí, ó. Cara fechada. Adivinha quem é? É o Marcos. É o Marcos, não. Chuta de novo. Pedro. Chuta de novo. Pedro também não. Marcelo. Também não. Nossa, você tá ruim, hein? Você pintou o cabelo, você parece que ficou doido. Parecendo uma calopsita. Você sabe quem é? Lembra a época de escola? Lembra. Tocava o sinal, você gostava de ficar lá embaixo na quadra. De propósito, aí a molecada subia, ficava nós dois, lembra? Ah, cara. Quer lembrar? Quer lembrar? Ó. Você é uma bichona. Não apanhou pouco? Olha, gente. Não apanhou pouco, gente. Adivinha quem é? É o paulista, paulista? Não. Paulista. Não, Maranhão também não. Não, então. Você que é não. A época de escola, lembra? Você que é não. A época de escola, rapaz, não tem tempo que eu estudei. Tocava o sinal, a gente esperava todo mundo subir para a classe, o banheiro ficava vazio, lembra? Ah, tá. Para. Quer lembrar? Não. Ó. Quer lembrar não. Ah, não. A bichona. Ó, o que é que foi? Muito bom.